Que tal, que tal E não morreu, Jesus Naquele dia, foi o que aconteceu E por causa de nós Jesus morreu E por causa de nós Jesus morreu Naquele dia, foi o que aconteceu E por causa de nós Jesus morreu E por causa de nós Jesus morreu A graça se manifestou no meu do pecado Mesmo inocente, o diferente foi chamado culpado O seu sangue trouxe redenção e também perdão O amor que gerou sacrifício produz salvação Mas o mundo não só foi reconhecer com firmeza O povo rejeitou e desprezou a vossa alceza O coração do filho parou num profundo suspiro Deixou de respirar pra dar o ar que eu respiro Morreu dando calvário por um povo ordinário Largou seu trono e o seu reino extraordinário A morte que gera vida e uma vida bem vivida Foi morte do amor mais de um amor Porque esse é sem medida e foi Jesus Que se entregou em meu lugar Batido ele foi Cuspido ele foi Mão de mão em meu lugar e ocupou Naquele dia Olha o que aconteceu E por causa de nós Jesus morreu E por causa de nós Jesus morreu Naquele dia Olha o que aconteceu E por causa de nós Jesus morreu E por causa de nós Jesus morreu Opei zanã Music Ope zanã Music Obrigado.